Música E de debos come in your house I gonna good news to tell to you My brother, I feel the Holy Ghost Aqui no meu bimbria Diz o sanguinho Na história do David E Angolia Quando sangraram com ele Meu campo Angola Angolia disse no David Oh David Hoje eu vou te matar, ouve David disse Oh Angolia Você não vai me matar com ele Ainda quando ele assustou David agar a pedra Chega na pedra e começa a tirar Wachata, 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 wachata Angolia disse Anda você tapeçar com o seu cão Não vai me fazer nada E ele lança a pedra com ele E a pedra vai wachata David Chega a pedra Começa a voar com ele Wee Quando ushega na cabeça Ndungo lia ingrita Pagoda Ei Jine kemi Fika jene Música 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 Deus está me inspirando Você está bem Para trás da água Deus vai te falar Ninguém vai te aguentar 10 mil do teu lado 50 aqui 300 aqui 90 Pode falar uma coisa Você que está vindo com inveja Morto Você que está vindo para matar o outro Morto Para secar Morto na tua vida Morto na tua vida Se eu vou te falar uma coisa Você que está vindo com inveja Você que ama todo o mundo Ama todo o mundo E se o mundo trabalha muito Mesmo copo de água Você dá na todo o mundo Bebe 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 Você tem que amar Amar todas as pessoas Que estão no outro lado Que está Bebe Bebe Não tem vontade Bebe Eu vou te falar bebe Bebe Curta a nossa página no Facebook Dicas do Mano Andrade E no Instagram É Mano Andrade Oficial No Youtube Mano Andrade Partilhem Curtem Convidem pessoas Façam tudo aí que dá para fazer É Tchau